Delícia, delícia Fortaleza! Eu quero mandar um abraço a todo o pessoal de Brasília Em especial O S&T, senhor Rodrigo Maia Rodrigo Maia, eu sou o Palhara Tutu Tive a oportunidade de conhecer seu filho Um abraço especial A todos vocês de Brasília e principalmente Ao senhor Rodrigo Maia Sou seu fã Continue com esse trabalho maravilhoso Nós somos de Fortaleza, somos nordestinos E tô com o senhor, hein? Um beijo do Palhara Tutu, tchau!